Temperança Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foi julguloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências do excesso. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 964 Jesus prescreveu o remédio da vigilância para nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente. O que nos faz beber além da conta. O que nos impulsiona a falar mal do próximo. O que nos faz perder o humor. O que nos leva ao pessimismo. O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos. Geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda a ordem. Pois são eles que levam a saúde para a UTI. A saúde pede temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando. Pois do contrário, o carro da nossa vida vai bater no poste do primeiro hospital. Ou no cemitério mais próximo. A miúde não abandonamos comportamentos nocivos. Mesmo ciente deles. Porque de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento de um sofrimento futuro. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos, desde agora, o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta. José Carlos Teluca, o Médico Jesus. Tchau, 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 tchau E aí